Dezenas de tratores percorreram as ruas de Jundiaí ontem, uma cena que claro chamou atenção. Era a manifestação de agricultores para pressionar os vereadores a aprovar o plano diretor que prevê uma proteção maior na zona rural. O protesto saiu da prefeitura, passou pela avenida 9 de julho e pelas principais ruas do centro da cidade. A fila de mais de 70 tratores chamou a atenção de quem estava na rua. Os produtores rurais de Jundiaí percorreram quase 10 quilômetros numa manifestação em apoio ao plano diretor que garante a proteção da área verde da cidade. É uma manifestação em apoio a esse plano diretor que vem justamente mostrar que a agricultura de Jundiaí é importante e que Jundiaí tem agricultura. Os tratores seguiram até a Câmara Municipal, onde estava acontecendo uma audiência pública sobre o plano diretor. No plenário da Câmara, muitos levaram cartazes pedindo a preservação da água e do meio ambiente. O plano busca qualificar a nossa cidade e também preserva a nossa zona rural, as nossas áreas de bacia para que tenhamos uma cidade com qualidade de vida daqui a 10 anos e que tenha água para futuras gerações. Agora a audiência pública será analisada pelos vereadores para determinar o projeto final do plano diretor. Fechado a audiência pública, esses encaminhamentos vão para as comissões permanentes da casa para fazer análise e uma possível emenda havendo a necessidade.